Olá! Você que curte o canal, deixe o seu like. Ajuda a bater essa meta aí dos 500 likes. Conto com você! Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a tocar a mesma música de três maneiras diferentes. Vamos lá, então? Para tocar, então, essa música, você vai usar o acorde de Lá maior e o acorde de Mi maior. O acorde de Lá maior começa aqui na segunda casa. Você coloca o seu dedo 1, quarta corda, o dedo 2 logo embaixo dele na terceira corda e o dedo 3 na segunda corda. Tudo na segunda casa. O acorde de Mi maior você conta aqui na primeira casa, 1, 2 e segura aqui na terceira corda. Depois, na segunda casa, você coloca o seu dedo 2 aqui na quinta e logo embaixo dele o dedo 3, acorde de Mi maior. Então, vamos lá! Para a gente tocar, por exemplo, a música Marcha Soldado, vou fazer o primeiro ritmo. Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso no quartel. Para tocar dessa maneira, eu usei um ritmo bem fácil. Desce o polegar e desce o indicador. O tempo todo. Marcha soldado. E Mi maior. Mas será que existe outro jeito de eu tocar o Marcha Soldado? Sim, existe. Vamos fazer então. Já que a gente fez esse ritmo bem facinho, vamos colocar um pouco mais de movimento, mas também dá para tocar. Desce o polegar, sobe o indicador, desce o indicador de novo e sobe. São quatro movimentos. Um, dois, três e quatro. Então, um, dois, três e quatro. Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso no quartel. Então, o primeiro, a gente usou dois movimentos. Marcha soldado. E esse a gente usou quatro movimentos. Marcha soldado. Qual você achou mais bonitinho? O primeiro. Ou o segundo. Existe outra maneira também da gente tocar a mesma música, que seria em dedilhado. Para a gente tocar o dedilhado, a gente vai ter que escolher as cordas aqui na mão direita que a gente vai tocar. Então, vamos fazer esse dedilhado bem simples, que é polegar, indicador, dedo médio e anelar. O polegar a gente vai tocar. Quando você colocar aqui o Lá maior, você vai tocar o polegar na quinta corda. E quando você tiver que fazer o acorde de Mi maior, você vai tocar o seu polegar aqui na sexta corda. A ordem dos dedos vão ser a mesma sempre. Então, polegar, indicador na terceira corda, dedo médio aqui na segunda e o dedo anelar aqui na primeira. Então, polegar, indicador, médio e anelar. Vamos fazer bem devagar? Vamos fazer duas vezes o Lá maior e duas vezes o Mi maior. Lembrando que a gente tem que trocar aqui o polegar. Coloca o Mi maior, polegar na sexta e faz. Vamos fazer bem devagar? Mais uma vez. Muda por Mi maior e faz a mesma coisa. Como ficaria então a música? Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso no papel. Quartel pegou fogo, polícia deu sinal. Acorde, 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 acorde a bandeira nacional. Então, agora você já sabe que uma mesma música você pode tocar de três ou mais maneiras diferentes. Ou você faz a batida, ou você faz o dedo anelar. Ou você faz a batida, ou você faz o dedilhado. O importante é sempre variar a mão direita. Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso no papel. Ou... Chá soldado, cabeça de papel Quem não achar direito vai preso no quartel E poderia ser outras músicas com os mesmos acordes No canal você encontra várias músicas com dois acordes, procura aí Então ficaria Caicaiba, caicaiba, lão aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Mudando o ritmo Caicaiba, caicaiba, lão aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Ou indegilhado Caicaiba, lão, caicaiba, lão aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Gostou da aula? Deixe seu like, se inscreve no canal E até a próxima! Pessoal, tudo bem com vocês? Muita gente me pergunta onde encontrar as aulas dos módulos 1 e 2 Então eu estou aqui para mostrar Quando você estiver aqui na tela do meu canal Você clica em playlist Entra lá Aqui tem várias playlists, pessoal Olha, todos os vídeos que estão no canal estão aqui São mais de 450 vídeos As aulas do módulo 1 estão exatamente aqui Você clica E observa aqui do lado direito Vai aparecer essa lista com todas as aulas Então tem a aula de violão módulo 1 Aula 1 Depois aula 2, aula 3 e assim por diante Assiste todas as aulas até a número 20 É muito bom para você que está iniciando Para você que está começando a fazer violão Porque tem muitas explicações Ritmos, acordes E você vai aprender tudo bem passo a passo Para encontrar as aulas do módulo 2 Você vai fazer a mesma coisa Vem aqui em playlist Clica E logo no começo aparece lá Módulo 2 Então você clica Em cima E aqui do lado direito Você vai encontrar Uma série de vídeos do módulo 2 Aula 1, 2, 3 Até a quinta aula Nós estamos aí A última aula que eu gravei Foi a quinta aula Então se você fez o módulo 1 É bom você fazer primeiro o módulo 1 Você faz as 20 aulas do módulo 1 Depois você começa o módulo 2 Também passo a passo Não tem pressa para aprender E qualquer dúvida Não esquece Deixa nos comentários Que eu procuro responder assim que possível Ok? Ficou fácil agora? Então bora lá estudar Bora lá praticar Porque tem muito vídeo Muita aula E eu conto com você aí Para deixar o seu like Para se inscrever no canal Ativar o sininho Porque quando eu colocar um vídeo novo Você vai ser notificado No seu canal Ok? Então até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau